A Prefeitura de Redenção não para de melhorar e tem obra pra todo lado. É quadra de esporte na comunidade Brejão, na Palestina, Barracão e Lourenço. Ufa, quase perdi o fôlego. Tô falando de mim, porque a Prefeitura tem fôlego de sobra pra seguir cuidando bem da nossa cidade. O bem-estar da população é o cartão postal dessa gestão. Até a garotada tá feliz com tudo isso acontecendo. Obrigado por ter feito o Macaxeiro pela quadra, ficou show de bola. O nosso secretário de infraestrutura tem acompanhado cada detalhe das obras. Estamos aqui na localidade Barracão, vestureando mais uma quadra de esporte em nosso município. Uma quadra de esporte que tá sendo construída na gestão do doutor Macaxeira, pra que possa melhorar a qualidade de vida dos jovens dessa localidade. É a Prefeitura de Redenção do Gurgueia cuidando de nossa gente. Tá vendo? É muita dedicação pela nossa gente. É mais desenvolvimento, mais trabalho. Prefeitura de Redenção do Gurgueia. Para fazer muito mais.